Fala, galera do YouTube! Tudo certo com vocês, galeras? E bem-vindos a mais um vídeo de produto lançamento, porque ele lançou na semana passada, né? Mas ele chegou aqui atrasado aqui pra gente, que é o Blister Triple de Pokémon GO e a coleção toda de Pokémon GO que eu acabei recebendo hoje, galera. E o seguinte aí, ó. Antes da galera perguntar como que vai ser o esquema de venda, o quanto que eu recebi, como que eu vou destinar isso pra vocês, beleza? Eu vou pedir o seguinte, deixa teu like, pô, fortalece o canal, deixa teu gostei, o joinha aí pra fortalecer demais a gente. Me engasguei aqui, beleza? E deixa eu atrasar pra vocês, galera. Hoje, quando vocês estão vendo esse vídeo aí, no site já vai estar a kit de ferramentas, vai estar a box do Executo de Alola e os decks iniciais. Triple Pack, galera, eu recebi só uma caixinha, que eu vou destinar essa caixinha aqui pro canal, na primeira leva da Copag, e a box do Arceus e do Dragonite. A box do Arceus e do Dragonite eu recebi três unidades de cada, e a do Arceus já era, e eu acho que a do Dragonite, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tem uma unidade no site. Depois daquilo dali, acabou, beleza? Mas a gente tem kit de ferramentas, a box do Executo de Alola. Eu consegui fazer uma outra compra de um outro distribuidor, beleza? Só que ele me vendeu bem mais caro as coisas. Então, vai ser o segundo lote, beleza? Então, o que tá agora no site é o primeiro lote, preço tabelado pela Copag, então corre pra adquirir. Assim que eles acabarem, eu vou atualizar pro novo lote, beleza? E no novo lote eu vou repassar o valor aumentado que eles passaram, que os caras passaram pra mim. Porque, tipo, na Copag não tinha, eu tive que me virar pra conseguir isso pra vender pra vocês. E a gente vai ter. Então, garante agora que o preço tá tabelado lá no site, beleza? Antes que acabe. A box do Executo de Alola, acho que tem 6 ou 7 unidades, beleza? Kit de ferramentas de treinador vai ser aquele preço e acabou porque eu só tenho aquelas unidades lá. Nem no outro fornecedor eu consegui. Tinha um que tava vendendo, mas não valia a pena. Pra que tu tivesse ideia, a box do Executo de Alola nele tava 160, tipo, tá na Disney, então nem valeu a pena eu pegar ele. Mas a gente vai ter produtos de Pokémon GO, porém, eu vou tentando pegar, dando os meus pulos do meu jeito e eu vou avisando vocês, beleza? Então, ó, bora aqui pra abrir esse lindo Blister Triple. E pra galera da Rashopee, conforme eu vou pegando e o site for ficando, eu vou passando pra Rashopee, beleza? É que na Rashopee a taxa é bem maior, então eu dou sempre preferência pro nosso site. Então, ó, link na descrição pra tu ser redirecionado pro nosso site, beleza? Então, bora abrir aqui essa coleção magnífica aqui de Triple Pack do Pokémon GO, beleza? E vamos começar com uma batalha aqui, ó, com esse grande, olha só, Charmander, bonitaço, né? Bonitaço promo, aquela promo que vai direto, completar essa coleção aqui vai ser bem difícil, né? Bem difícil mesmo, pela escassez de produtos que tá tendo. Vamos que a gente vai agora, vamos pra quem primeiro? Vamos pro Squirtle? Vamos pro Bulbasaur, vai, o Squirtle vai ser o último, hein? Vem cá, Squirtle, 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 ó, mas pelo menos esse Triple Pack aí tá bem fácil de sair. Tá bem fácil de sair. Vou mostrar aqui a promo pra vocês aqui, ó, do Bulbasaur. Bulbasaur, 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 Bulbasaur. Bulbasaur. E vem pra cá, joguei pra cá. E agora o nosso último que é o grande... Squirrel, 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 Squirrel. Squirrelzinho. Opa, cara, isso daqui eu não sabia. O que que é isso aqui? Uma aventura sobre Pokémon GO. Aqui, ó, escanei esse código aqui, nem sabia. Nos outros, veio isso daí? Veio sim, tá aqui atrás, ó. Fica aqui atrás, ó. Que massa. Que massa, tá. O que que é isso aqui? Cada código impresso nessa carta Pokémon desbloqueia uma recompensa exclusiva no Pokémon GO. Galera, eu não jogo Pokémon GO. Então, ó. Presente para os senhores, presente para os senhores aí, ó. Presente para os senhores. Peguei, joguei para cá. Aqui, ó. Faz tantos... Cara, eu... Faz alguns anos que eu não jogo Pokémon GO, né? Mas eu jogo Pokémon TCG. Deixa eu tirar isso aqui para vocês, ó. Pokémon GO, ó. Escanei aí, escanei aí. E... Aqui também. Escanei aí para vocês aqui a surpresinha lá no Pokémon GO. Escaneou, galera? Se tu escaneou e conseguiu, ó. Deixa teu like aí, hein. Deixa teu like para fortalecer, hein. E vamos começar. Foi um, dois, três, né? Esse daqui é o Charmander, né? Charmander, Bulbasaur e Squirrel. Tomara que eu não tenha confundido. E vamos fazer a nossa batalha aqui. Vamos ver o que vai vir aqui. Que eu estou ansioso demais para essa coleção. Queremos muito Mewtwo. Mewtwo. Mewtwozão. Nato. Eipon. Raticate de Alola. Candela. Ô, nome estranho. O que ela faz? Compre duas cartas. Se você comprar qualquer carta dessa forma, joga uma moeda. Se cair cara, liga uma energia de... Nossa. Horrível. Horrível. Ô, Charmillion. Bom, God. Charmillion, Charmillion. A sequência, pelo menos, hein. Charmillionzão aqui. E um Aipon. Aiponzão aqui. Reverso foie aqui para a gente. Opa, tem mais alguma coisa aqui. Aí é o código. Código. O código está valendo dois reais. Não tem como não, galera. Preciso alimentar... Alimentar todo mundo aqui de casa. E vamos lá. É... Ai, caraca. Aí, já saiu tudo. Vou mostrar aí. Aipon. Charmander. Charmander. Ive. Cara, esse Silvio está tão estranho. Eu achei até que era um Dito, sabia? Ive, Ive. Vem uma coisa brilhante ali atrás, hein? E um Silvion. Eu sei que esse Silvio aqui está bem carinho, cara. Acho que está uns 14 reais. Mas os preços ainda vão se ajustar, né? Vamos lá. Silvion. Tá. Silvion vem para cá. E aqui para a gente aqui. Charmander. Tá. As comunzeiras. A gente vai fazendo depois a coleção do Pokémon Go ali na pasta. Eu vou destinar isso. E a gente vai fazendo... O outro Charmander. Já tem o Charmander repetido aqui, ó. Charmander. Olha, Ive também que já veio. Pô, é muita gente tirando isso daqui como o Dito. O cara já fica olhando, né? Vai que vem o Dito, né? Puptor. Puptor. E... Venossaur. Pô, bom, bom, bom. Duas foios aqui para a gente. Um Venossaur. Venossaur aqui para a gente. Código Zera e o código. E depois o que a gente vai fazer aqui? Um Bulbasaur. Bulbasaur. Vamos lá. Vamos ver se o Bulbasaur... A gente tira algum Viastro. Um Mewtwo. Um Radiante. Eipon. Slowpoke. Bibarel. Outro Slowbro. E um Articuno. Oh, legal. Tá vindo foio fácil assim desse jeito? Foio aqui para a gente. Aqui, ó. No nosso grande amigo Bulbasaur. Mas, cara... Essas artes aqui estão muito doidas, sabia? Muito doidas. Pokémon Go é isso, hein? Eita, vamos para cá. E será que a gente vai tirar alguma coisa boa aqui, velho? Tem que brilhar, hein? Tem que brilhar, hein? Tem que brilhar, hein, galera? Tem que brilhar. Tem que brilhar para a gente, hein? Vamos lá. Eevee aqui. Pikachu. Squirrel. Ariados. De novo, a gente já tirou esses Ariados. E Blanche. E tem mais uma carta aqui atrás. Vamos ver o que é, o que é, o que é, o que é. Opa, esse Lunatone. Lunatone. Eu acho que ele ia no deck do Mewtwo, não ia? Descarte uma carta da sua mão. Se fizer isso, compre três cartas. Ô, louco. Este ataque causa 30 pontos de danos a mais para cada energia psíquica ligada a este Pokémon. Então, por que isso aqui ia no Mewtwo? Eu acho que é outro, hein? Eu acho que é outro, hein? Deixa aqui, vai. Deixa aqui. Só porque eu vi no deck do Mewtwo. Descartam uma energia e compre três, né? Talvez. Não sei. Não sei. É melhor a Cressélia ainda, pô. A Cressélia, a Cressélia. Eu nem lembro qual coleção é a Cressélia. E agora a gente vai para o nosso grande amigo. Opa, já tem uma carta brilhosa lá atrás, hein? Squirrel. Vamos lá. Slowpoke. Biduff. Cara, eu nunca sei se vai vir um dito ou não. Porque, tipo, eu estou vendo essas artes vindo com o dito, mas eu não sei o que que é. Marge Cap. É... Chansey. Ih, uma Full Art, hein, galera? Boa. Ih, um Slaking V. Ok. Ok. Esperava mais. Se você tiver exatamente dois, quatro ou seis cartas de prêmio restante, esse Pokémon não poderá atacar. Pô, mas ele é... Quatro energia, bate 260. Nossa, velho. Se isso aqui jogar, mas é uma carta estranha, hein? Um pontão aqui para o nosso Squirrel. Um ponto para o nosso Squirrel. Que carta estranha, maluco. Que carta estranha, doido. Estranha demais. Mas vamos lá. Slowpoke. Bibarel. Pikachu. Chansey. Spark, que tem o mesmo efeito que os outros lá, só muda o bichinho. E... Eve. Eve Reverse Foil, tá? Ok. E o código aqui para a gente. Vamos lá que a gente está no nosso último Buster, velho. Último Buster mesmo, velho. Último Buster aqui para a gente. Vamos ver se vai sair alguma coisa aqui de respeito aqui para a gente. Para a gente finalizar isso daqui com chave de ouro. Bulbasaur. Onix. Bibarel. Ah, eu estou vendo esse cara aqui. Eu estou procurando cadê o Bibarel. Está ali o Bibarel. Slowrock também estava no deck do Mewtwo, cara. Mas será que é outra coisa? Uma vez durante o seu turno, você pode ligar uma carta de energia psíquica da sua pilha de descarte. É um dos seus pokémons. Ah, um dos seus pokémons, o Lunatone. Aí ele descarta, compra e fica nisso daqui. Entendi. 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 Por que isso aqui é a duplinha, é a duplinha. Spark, a nossa última carta é... Diz que é um dito? Não é um dito. É um Aipon. É um Aipon ou Reverse Foil. Se qualquer dano for causado a este pokémon por um ataque, joga uma moeda. Se sair cara, previna aquele dano. É bom se com aquele estádio que joga uma outra cara, né, galera? E galera, esse daqui foi o nosso primeiro, o nosso loot aqui. Gente, na minha opinião, vai. Squirtle em primeiro, Charmander em segundo e Bulbasaur em terceiro. O que vocês acham aí? Para mim ficou assim, né? O Squirtle te tirou uma outra rara, né? Gente, faltou um Buster aqui. Vamos cortar aqui de novo aqui. Eu na Disney aqui fiquei pensando, está faltando um Buster, né? Vamos lá, galera. Cortizão aqui agora para a gente saber o que é que vem nesse Buster aqui. Spinarak, Biduff, Ratatá de Alola, Lunatone. Ih, a gente ia perder um Mewtwo V. Ainda bem que eu lembrei disso daqui, hein? Mewtwo V, galera. Topzera. Caraca. E o Mewtwo V vai ficar do lado aqui do nosso Slaking. Beleza, o Squirtle com certeza ganhou de lavada. Como que eu esqueci aqui? Agora é um tchauzão, viu? Então é isso aí, galera. Um beijão. A gente vai ter mais box aqui, né? Para quem vem em quatro. Quanto a gente vai ter mais três, um box assim de Pokémon GO. Então, ó. Deixa o teu like aí, se inscreve e até o nosso próximo vídeo. Ainda tem as outras caixas do... Do cabeçudo lá, que eu esqueci o nome. Ah, como é que é? Do coqueiro. Vai ter bastante coisa aí, galera. Relaxa, viu? Então é isso aí, ó. Um beijão, um abraço e até o nosso próximo vídeo.